Não demorou nem 5 segundos para a gente ser atendido galera, muito rápido Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um resumo gordo E o que eles já tem que fazer antes de começar esse vídeo gordila? Deixa um grande like Para o canal ficar bem gordo igual essas bochechas aqui Exatamente E gordinha, diga para nossos amigos onde estamos indo comer neste momento Vamos no iHop E depois nós iremos no shopping, qual o nome do shopping? Cool Springs Mall Cool Springs Mall, Mall Springs Co E nós iremos lá porque o iPad da Abby não está carregando né? Sim Corretamente E quanto tempo já faz que você comprou esse iPad baby? Mais de um ano E também a tela do iPad está travando Às vezes eu digito e demora horas para aparecer na tela o que eu digitei Então está muito chato E muitas das vezes quando a gente está assistindo um vídeo Quando a gente vai fazer outra coisa Quando volta o vídeo fica atrasado E não é a edição do vídeo E sim o iPad está com problemas Então pode ser que eles não resolvam E como pode ser que eles resolvam Ou até dê um novo para você né? Sim Chegou a comida Como sempre, Abby comendo o que? French toast E eu estou comendo de sempre gente E carninha com blue cheese Com batatinha frita e um pãozinho de galho O que minha sogra está comendo? Um melete de ovo com bacon E pancakes Panquecas Maravilha, sensacional Aqui da TV Casal América Vamos comer Encher o bucho E ficar com essas bochechas gordas Isso é a tática de comer tantas French toast Para ficar gordurosas com manteiga E ter essa linda e sensual Bucessa gorda É nóis Vamos comer que o negócio Tá, tá osso Hum, delícia É o que? Delícia Delícia Falou! Já estamos de bucho cheio E quanto deu lá, baby? Foi 31, né? Sim Todo mundo bebeu água E tá Né, gordila? Sim, meu sol está muito forte E agora, gordinha Direto para onde? Para o shopping Bora com nós, molecada E agora, gordinha Já chegamos aqui no shopping Acreditem, se quiser A Abby foi tirar a água do joelho E temos que esperar, né? Olha, gente A moça da água no joelho Tava tirando a aguinha do joelho? Tava? Eu não tenho o que comentar Ah, então tá bom Sai daqui, ó Menina que mija pra caramba Tá louco Vamos embora comigo, gente Olha só, galera Estamos de elevador Vai pra lá Vai pra lá, gordinha O que foi essa balançadinha? Podia ter sido o pior Podia ter sido o pior Já estamos aqui na Apple E quanto que é esse iPad Pro? 800 dólares Quantos de memória? Ah, 32... 32 giga, né? Giga, essa é a... É, o mais simplão é 700... 700, né? Não, 800 dólares Sim Mas topa Não demorou nem 5 segundos pra gente ser atendido, galera Muito rápido Tá cheia a loja aqui Mas a gente foi atendido muito, muito, muito rápido E não deu tempo nem de mostrar nada pra vocês A Abby tá ali falando com a moça pra ver o que que resolve Não tem nada concluído ainda Mas os preços, galera Eu vou falar pra vocês que... É um pouquinho mais caro do que em outras lojas, tá? As pessoas tão me olhando E eu acho que não pode gravar aqui dentro Enfim, se der pra eu gravar mais alguma coisa aqui Eu volto Resolveu alguma coisa aí? Está sendo resolvido É? O que que era? Fala aí pra galera O software não estava comunicando direito com o hardware E aí, por causa disso, a bateria ficou confusa e parou de... Parou de funcionar do nada Então nós deletamos, eu acho que foi isso Eu não entendi Mandou algumas coisas pra nuvem, né? Não, nós deletamos o software e estamos começando do zero E você não perdeu as coisas, porque você mandou pra nuvem Sim, mas o problema era o software Eu acho Nós achamos Enfim, tá quase resolvendo aqui Eu tô meio confusa, eu não entendo essas coisas É, mas a AB não perdeu nada, enfim A AB tá lá resolvendo ainda Se liga Se liga O drone É igualzinho aquele que o... Que o João do Meu Mundo e Minha Vida tem É o Phantom... Phantom 4, eu acho E tá... 1.400 dólares Diga pra gente aí nos comentários Quanto que tá aí no Brasil, porque eu não sei Demorou? Vamos ver daqui a pouco o SEAB já resolveu lá Galera, a gente tá aqui num... Sabe aquelas TVs da Apple? Se liga E tem uma pessoa aqui jogando, gente Se liga Vai, gordinha, corre Olha o controle, galera É o controle da televisão, ó Tô batendo no carro Com a mesma mão No, quase, quase morri Quase morri Que medo É esse aparelhinho aqui, galera, ó Da TV E o controle que a AB tá jogando é esse aqui, ó O controle da televisão, ó Deixou, gordinha? Medo Não vou infartar desse jeito Não vou infartar Tô quase morri O que que houve, gordinha? Explodiu? Quase É tchau pra galera Tchau E aí, gordinha? Resolveu lá? Sim Eu acho Eu acho É, eles deram uma... Como é que fala? Restauração no iPad da AB Primeiro eles deletaram o software que tinha E depois eles fizeram uma restauração de todos os meus aplicativos E dados e PDF que eu tinha e tal E não cobraram nada? Não cobraram nada Todo mundo lá foi super simpático, super extrovertido Com muita vontade de ajudar Mesmo sabendo que eu não ia pagar nada Realmente foi incrível Esse é um dos meus motivos Pra gostar muito da Apple Porque o apoio E o suporte, né? É, o suporte que eles dão É... Realmente é muito, muito bom Eu sempre fico impressionada quando eu... Uma coisa, baby E os preços podem até ser caros Eu falei lá o preço do drone pra eles Mas a gente olhou o preço dos iPads E os computadores Pelo preço e pela qualidade E pelo suporte que eles dão pra vocês, galera Pelo menos aqui, né? E a garantia É muito bom Enfim Compensa A gente não sabe o que vai fazer Se vai a algum lugar, você vai pra casa Mas em breve a gente tá de volta Puxa, chás Tchau Estamos hoje aqui Pleno sábado No... Goodwill Né, gordinha? Sim Você tá no seu setor dos gordinhos? Ele é muito rude, gente Fala pras pessoas Que você tá em que setor? Eu tô porque... Não, no setor de quê? De gordinhos Você tem que falar a verdade pras pessoas Ó, ela fica mentindo Aí depois Fala que eu sou mentiroso Olha, olha Tamanho médio M Sabe qual que é o bônus aqui de sábado, galera? É... O primeiro sábado de todo mês, galera É tudo... Metade do preço Seja a etiqueta que for Porque outras vezes a gente veio mostrar aqui o... Esse local Por exemplo Um dia só É só laranja Outro dia só Só etiqueta verde Outro dia só etiqueta vermelha, entendeu? Mas o primeiro sábado do mês É tudo 50% off E o que que é o... O Goodwill? É... Roupas doadas Ou que as pessoas não querem mais Ou se, por exemplo, eu comprei uma blusa lá na Nike E a... Ah, não quero mais Não curti Não serviu Aham E passou o prazo de troca Aí o cara vem aqui E... E doa Aí ela tá procurando Olha lá Procura, vai Ache o tesouro pirata Anda pirata Anda Jack Sparrow Vai Jack Sparrow Uma coisa que eu esqueci de falar Aqui não tem só roupas, tá gente? Tem até cuecas usadas Isso eu acho absurdo É... Eu acho um pouquinho... Exagero Eu não usaria uma cueca ou calcinha usada Mas o que eu posso falar? Tem tênis Tem... Pô, tem coisas pra casa também Livros, DVD Móveis E Blu-ray você... É difícil encontrar aqui, viu? Assim, o principal mesmo é a roupa, óbvio Sim Mas você encontra outras coisas Encontra até boné Acessórios Sim Só que o foco hoje aqui, galera Não é nem olhar outras coisas, né, baby? E sim, o pijama de bolinha para bolinhazinha Me chama de bolinha mais uma vez Mais uma vez Eu te dou um soco, tuta Tu quer briga comigo, tuta? Não Então fique quieto, tuta Tá bom Isso mesmo, tuta Aguei Já saímos aqui do Goodwill Sim E a Aba encontrou dois pijaminhas Uhum E o total foi quanto, gordinha? Cinco dólares Com taxa e com tudo Exatamente, galera A gente não mostrou mais coisa lá Porque a gente vai no Walmart ainda Que abre... Né? Sabe como ela é, né, gente? E ela acabou quebrando o óculos Que ela comprou no Walmart, né? Então vamos voltar e comprar mais um Vamos ver se ela acha algo lá e... Se sobrar um dinheirinho, a gente compra um pra mim também Já estamos aqui no Walmart, né, gordinha? Na parte dos óculos, né? Uhum Gostou? Eu não gostei Vixe, mano O bagulho ficou louco agora, olha Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Não? Não Vamos ver se a gente acha alguma coisa, né, gordinha? Abre também Daqui a pouco a gente volta Já achamos os óculos, né? Já! E então quando chegar em casa A gente vai mostrar pra vocês Vamos ser modelos E falar o precinho também que a gente pagou em cada um, tá bom? Galera, esse aqui foi o óculos que eu comprei pra mim Tá vendo? E aqui na lateral tem esse detalhe, vocês estão vendo aí? Com uma caveirinha E dos dois lados, tá bom, galera? E o meu custou Esse preço aqui, ó Dez doletas Eu achei muito bom É meu estilo Oh yeah Eu acho que esse óculos ficou louco em você Ficou lindo E o da AB Não tem caveira Não tem nada de ativo Esse é o da AB, galera Aí Custou dez dólares também, tá vendo? Aqui a lateral é assim Olha aí, gente Olha aí, estilo Chega disso Por favor Tá bom É, pelo amor de Deus Toda hora no vídeo hoje Chega disso Pelo amor de Deus E com a taxa Os dois deram vinte e dois E alguma coisinha Tá bom, galera? Vai ficando mais um vídeo por aqui Gordilinho do meu coração Qual que é a hashtag Hashtag Oculoscabuloso Vixe, mano O bagulho é louco, hein? E por favor Siga-me as nossas redes sociais Os links delas estão na descrição Pois é, pois é, pois é Tamo junto Misturado E Tchau Tchau Obrigado.